1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Esta song se chama Just Sing It Heart Quando me perguntas, quando me vistes assim, tu risco é a minha mão, eu sou a dor E quando me miram, quando eu estou a dor, tu risco é a minha voz, eu sou a dor Eu sou a dor, de luz morirá, eu sou a dor, tu risco é a minha voz, eu sou a dor E quando me perguntas, eu sou a dor, eu sou a dor E quando me perguntas, eu sou a dor Eu sou a dor, eu sou a dor Eu sou a dor, eu sou a dor Eu sou a dor, eu sou a dor Eu sou a dor Eu sou tão bom! Abre o calor! Quando eu tenho um monte, quando eu escuto a sua alimentação Tu responde a dar um pedido, te dizes E quando eu te direi, como o nosso discorso Tu reforça é feio Porque bonitos nós queremos Que a marcha e fonte o brotar Toda a vida estará É um tempo Que a marcha e fonte o brotar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL